A primeira vez que as mulheres conquistaram mandatos no Parlamento Estadual foi em 1978, quando três deputadas foram eleitas, Railda Pereira, Yolanda Fleming e Miriam Pascoal. Naquele ano começava a quarta legislatura. Em seis décadas, 20 deputadas conquistaram o direito legítimo de entrar no plenário, entre elas a debutante Michele Melo e as Antônias, Sales e Maria, que juntas somam dez mandatos. Nós mulheres precisamos de ser mais valorizadas na tomada de decisões do poder, porque eu vejo ainda que nós estamos em um descompasso, ainda se mantém machista ao longo destes anos, que precisamos, as mulheres têm competência, precisamos mais mulheres ocupando os órgãos do poder. Nós precisamos que a nossa saúde seja a prioridade, a saúde das mulheres do nosso Estado do Agro, seja a prioridade do governo, que os cargos, as funções que se tem com as mulheres, as oportunidades de trabalho também. Mulheres notáveis e mulheres simples, igual dona Aldecina Magalhães da Silva, de 59 anos, que há dois, é uma das colaboradoras na Casa do Povo. Nascida em Feijó, ela diz que reencontrou a felicidade pela forma como foi acolhida aqui. Me sinto muito valorizada por todos os funcionários da casa, graças a Deus. Sou muito feliz trabalhando aqui. Na Casa de Leis, onde tantas que beneficiam as mulheres já foram aprovadas, a maioria dos setores é comandado por elas. O jurídico e a subsecretaria legislativa são dois deles. A mulher tem que ser muito valorizada. A gente já é desvalorizada em muitas coisas, até inclusive, falando de modo geral, no salário. Então eu me sinto extremamente lisonjeada, agradecida muito. E é muito bom nós sabermos que nós trabalhamos em uma casa onde tem mais cargos que são conduzidos por nós, mulheres. No Acre, segundo o IBGE, vivem mais de 448 mil mulheres. Esse número aumenta a responsabilidade da bancada feminina, que tem conseguido, com muita competência, dar voz e vez a todas elas. E quando a mulher, por exemplo, está na política, mais parlamentares mulheres na política, nós temos uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, com políticas públicas mais excelentes para o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos, o cuidado dos jovens. Então a mulher tem esse olhar diferente, que pode vir a trazer muitos benefícios quando ela chega num local de tomada de decisão. Então, para mim, o empoderamento é isso. É saber que a mulher não é menor e nem é maior. Ela é igual e tem os mesmos direitos que um homem e pode, sim, estar onde o sonho dela levar. A história de lutas e conquista das mulheres no Acre passa pelo Legislativo Estadual. E para quem fez e faz parte desse momento, representar todas elas é mais que um privilégio. É uma bênção divina. Para mim, é uma satisfação muito grande. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao povo do nosso Estado, do meu Estado, por já ter me dado o quinto mandato de deputada estadual. Nessa última eleição, agora, eu fui a segunda deputada mais votada do Estado, com 10.485 votos. Isso aí não é à toa que você tem uma votação dessa, uma aceitação dessa. É trabalho, é carinho. As pessoas dão uma oportunidade para a gente, mas também a gente devolve nessa confiança para as pessoas. e a satisfação é muito grande. Grata a Deus e as pessoas que confiam no nosso trabalho. Agradecimentos para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Agradecimentos para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Agradecimentos para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Agradecimentos para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto